Olá amigos do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo de um pé de mamão um pé de mamão que realmente eu nunca vi um pé de mamão desses cheio de galhos sempre mamão que o pé que eu conheço é um que dá um tronco e mamão bem lá em cima agora este que eu estou vendo aqui agora cheio de galhos eu resolvi gravar esse vídeo olha esse galho temos esse galho aqui esse ainda não tem fruto temos esse aqui que é bem tortinho já tem frutos abaixando mais encontramos mais frutos levantando mais um galho temos mamão vejo mamão maduro mudando mais de perfil lá em cima mais uns galhos com mamão também mudando o ângulo olha desse lado um monte de galho parece um outro tipo de árvore vou dar a volta aqui para vocês verem direitinho mais um galho aqui olha nesse ângulo temos lá em cima já amadurecendo é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo porque realmente eu nunca tinha visto esse pé de mamão para quem não conhece o mamão quando ele está amarelo tipo aquele que está lá em cima já amadurecendo é só descascar comê-lo pode ser posto na salada também de frutas e ele verde esse aqui já está no ponto para fazer guisado pode fatiar ou então em cubinhos fazer o guisado fica muito bom também pode ser usado para fazer doce que seja ralado que seja fatiado que seja em cubinhos que seja na calda que seja doce para cortar pode fazer o doce que o doce fica muito bom e esse aqui já está bom para ser tirado pode ser feito doce com ele esse aqui também esses outros são menores e outra utilidade também nós vemos na folha do mamão quando as vezes a gente come algo que não seja que não faça boa digestão a gente pode pegar uma folha de mamão ou então apenas um pedaço pegar um copo de água fria pode ir esmagando para sair um sumo verde aí põe na água e toma o resultado é instantâneo a gente vê a melhora algumas pessoas usam ferventar na água para tomar mas eu geralmente eu só esfrego na água e tomo então é um pé de fruta muito bonito esse que eu estou vendo agora eu já falei para vocês que é a primeira vez que eu vejo um pé de mamão cheio de galhos como esse eu acho que aqui eu até encontro um pé de mamão que não tenha galhos ali na frente olha a posição dele ele é um tronco apenas cheio de folha e os frutos sempre nasce lá no porém esse aqui é muito diferente é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para mim é novidade como para muitos de vocês também pode ser novidade e como esse canal é um canal de dicas e um canal para mostrar as maravilhas da natureza aí estou aqui gravando e fica assim e até o próximo vídeo fique com Deus até mais tchau tchau